Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês como diminuir os ícones do celular Galaxy A30 e assim tendo mais colunas e linhas para preencher com ícones. Quando tu compra o celular, ele vem com uma grade que cabe 20 ícones, mas tu pode nas configurações diminuir e conseguir colocar 30 ícones nesta tela. Então vou mostrar para vocês como fazer, é bem simples. E outra coisa, tem alguns aplicativos, eu não vou falar de aplicativos porque eu não uso, tá? Mas tem alguns aplicativos que tu pode além de diminuir o tamanho, pode mudar a cor, a cor do nome do ícone, esse tipo de coisa, tá? Então para mudar o tamanho do ícone, tu clica e segura na tela. Aqui embaixo tem configurações da tela inicial, vocês clicam, e aí bem aqui em cima está assim, ó, aparência da tela inicial, grade da tela inicial e grade da tela de aplicativos. E é aqui que você vai mexer. Então clica na grade da tela de aplicativos, aqui estão os ícones e aqui tem os tamanhos. 4x5 que tem 20 ícones, 4x6 que tem 24 ícones, 5x5 que tem 25 ícones e 5x6 que tem 30 ícones. Esse aqui é o tamanho que cabe menos ícones e o maior tamanho de ícone, tá? Então se tu colocar aqui, ao invés de ter 20 ícones, vai ter 30 ícones e eles vão diminuir de tamanho. Então eu vou colocar aqui 5x6 como eu coloquei, eu vou mostrar os outros pra vocês, tá? Ó, 4x5, 4x6, 5x5 e 5x6. Vou salvar e é assim que vai ficar. Eu gosto desse tamanho, eu acho que eles já tem um tamanho bom aqui, não tem necessidade de aumentar, não sei que tu goste, né, do tamanho maior, mas pra quem quer diminuir o tamanho aí, eu vim mostrar então. E aí a gente também pode, ó, clica e segura, configurações, a grade da tela inicial. O celular do meu filho ele não deixa nada na tela inicial, a mesma coisa tu pode fazer aqui, tá? É separado, não é junto. Então tu pode deixar estes aqui maior e os da grade de aplicativos menor. Esse aqui é a tela inicial, então aqui tu pode fazer a configuração diferente da grade de aplicativos, tá bom? Então é isso aí, gente. É só um videozinho pra te saber como diminuir teus ícones. Agradeço por vocês terem assistido, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, gente!